Seja bem-vindo ao Condomínio Reserva do Horizonte, localizado em Samambaia, Brasília, Distrito Federal. Começamos nossa visita acessando o empreendimento, que contará com uma guarita e portões elétricos para garantir a segurança dos moradores. Percorrendo para a área de lazer, aqui teremos as churrasqueiras, um playground para a diversão das crianças, espaço fitness, salão de jogos adulto, piscina adulto e infantil e quadra esportiva de grama. Além disso, no pavimento térreo de cada bloco haverá espaços para lazer coberto. Para quem deseja trabalhar sem sair de casa, haverá um amplo espaço co-working. Os apartamentos do Reserva do Horizonte possuem dois quartos, as unidades de centro com suíte e as unidades adaptadas para pessoas com deficiência nas extremidades. A sua futura sala terá espaço para dois ambientes. A cozinha e a área de serviço serão integradas. E para fechar, uma varanda para aproveitar a brisa do aconchego do seu lar. Para mais informações, acesse o site ou o aplicativo Pode Morar!